Olá, meu nome é Dan Burke e eu sou o roteirista e diretor do filme Pra Onde Leva As Ondas, que vai ser exibido na quinta-feira, dia 9 do 12, na 10ª e 1ª edição do Festival Internacional de Cinema de Baneara, Camboriú. O festival acontece entre o dia 1º, dia 14 de dezembro, e a Paula Carniel, a atriz que faz a Éden, vai estar lá nos representando. Pra Onde Leva As Ondas é um filme 100% independente, zero orçamento, que conta a história de virgem, um agente funerário e um fotógrafo voer, que atravessa as lentes conhece a Éden e desenvolve uma obsessão não muito saudável. É uma honra enorme e um prazer muito grande estar na seleção oficial junto com tanto trabalho legal, e a gente espera que o filme atinge ainda mais pessoas. A programação toda do festival pode ser conferida no site www.festivalbc.com. Um beijo grande e boa sessão! A.F.I.P.S.O.S.A.